Fala pessoal, estamos começando mais um Povo Responde e hoje nós estamos aqui na cidade de Telfilândia e a gente vai perguntar para as pessoas nas ruas sobre gravidez na adolescência para saber o que elas acham, se são a favor ou se são contra nós vamos saber das pessoas e antes de começar esse vídeo já deixa logo o like aqui embaixo se inscreve no canal, segue a Voz do Campo nas redes sociais, tamo junto e roda a vinheta É o seguinte, o que você acha da gravidez na adolescência? Eu acho assim, que é falta de responsabilidade, primeiramente dos pais É mesmo? Mas os pais hoje não podem mais, ainda a conselha não quer, né? Você vai se arrepender depois Mas tem pais que não ligam, abandonam, não explica que tem um preventivo tem que fazer um, usar camisinha, tem de graça o comprimido de evitar e também o parceiro também tem que contribuir com elas senão, como é que fica o mundo? Não sei Porque tem que conscientizar suas filhas, né? Como é que eu posso dizer? A usar preservativo, saber que tem muitas doenças aí Sem contar que... como é que eu posso dizer? Não sei Engravidez hoje em dia, tá difícil, por quê? Primeiro porque não tem trabalho A pessoa que engravida cedo demais, com uns 10, 12 anos perde totalmente a infância, né? Porque eu acho que não tá naquela hora dela ainda de... sabe? Aquele momento Ela ainda tá... não faz de crescimento, no caso Elas tão fazendo o jogo errado na vida delas A hora de aproveitar os estudos pra ser alguém na frente, tá ficando menor Ele tem toda a razão Novinha, né? E as mães não têm o controle A minha mãe deixa É com 15, é com 16 anos É com... até com... com 13 anos A gente se vê, né? Eu não acho que seja certo Mas a gente não pode fazer nada, né? É mesmo, né? Vai perder a infância, vai cuidar de filho Muitas mães não querem assumir E aí elas vão sofrer, né? É, tá? Elas tão... trazendo... é... dor de cabeça pros pais e perdendo a infância dela A liberdade É isso, é isso O que você acha da gravidez na adolescência? É uma coisa que é muito cedo, né? Que tem que esperar mais a idade acima Depois do estudo e tal Porque muitos jovens já querem mais se aprofundar naquilo É, eu acho muito ruim Porque assim... porque prende muito E hoje os jovens, ai, pra se divertir E aí, como é que se diverte com o filho? Então, eu acho que as minhas têm que pensar bem Antes de engravidar Porque prende muito Quero ver meu advogado! Quero ver meu advogado! Então, na minha opinião, eu acho que é errado Errado engravidar cedo, com certeza É uma falta de... não é respeito a si É falta de pai, mãe, entendeu? Pelo menos pra que... Ajude as crianças Explique o que é a vida Que existe vários meios de evitar Entendeu? Eu acho que sim, né? Aí, bota no mundo uma criança que não vai ter pai Que às vezes ela não vai saber qual é o que é o pai Eu sou seu pai e você só tem um garoto E é assim que você vai me chamar De papai Não vai poder assumir e bota Na casa de um, de outro Um ser humano que não tem culpa de ter nascido Então, pense muito antes de engravidar Porque, minha filha, o negócio é sério Pense primeiro No momento De fazer Porque se a camisinha Não for uma prevenição Vai tomar uma gestão Vai tomar um comprimido É isso mesmo Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram É só deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal E também seguir a Voz do Campo Na página no Facebook E também no Instagram Que tá tudo aí É só seguir a gente Tamo junto Esse foi o vídeo E fui Tchau 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 Tchau